Tá ruim, eu tô... Viado, viado. Tem cara de carro chegando, cara. Vai atropelar tudo aí, cara. Tá ligado? Respeito do seu pai. Você tem seis balas, minha pátria. Tá caindo não? É no balão? Vai fazer a gameplay do balão? Vou, vou. Agora vai dar bom. É porque eu quero erradão na outra. Tá aqui, ó. O pauzinho tá aqui, ó. É qual que sobe em G? O G sobe rapidão. Fechou. USB e levolt. Que isso? Os bois levou tudo. Não foi eu que vou botar essa porra, não. Aí, ó. Vem, vem. Vem. Oxe, oxe, oxe. Desbuga, viado. Socorro. Dá um F aí, viado. Aperta o F, cara. Eu vou saber, louco. Viado. Tá bugado, viado. Viado, mas você tá bugando, minha. Você tá jogando igual um boteco. Qual o cara? O cara tá aí, ó. Você viu o cara aí? Caiu dois. Três, cara. Três, cara aí. Toma. Toma. Você tá fazendo amizade só porque você tá sem arma. Não corra, não. Viado, a mina vai me matar. Ela vai me matar de cansaço. Ela vai me matar de cansaço, velho. Pulou, 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 pulou. Ah, doutora! Não corra. Pessoal, vai aumentar a sense pra tu. Quer? Não, não. Tá suave. Tá remando muito, viado. Aumenta a sense. Não, é porque, porra, tava também num cubículo fechado, né? Me ajuda. Quer aumentar a sense, não? Como assim aumentar, mano? Aumentar, cara. Pra cima. Por que agora ela tá boa, uma hora ela tá ruim, outra hora... Viado, viado. Tem cara de carro chegando, cara. Vai atropelar tudo aí, cara. Tá ligado? Que respeito do seu pai. Você tem seis balas, velho. Para de ser doente, cara. É que eu caí num lugar sem loot. Já não dá mais pra pegar o balão. Não dá mais. Porno. Opa! Calma, não atira no paraquedas, não, velho. Deixa cair, pega o delay de queda e mata, viado. Viado. Relaxa, relaxa, relaxa. Esse daqui é telador mesmo. Pode vir, pode vir. Caralho, o cara não tinha nada, mano. Sai daqui, doida. Eu achei que ele tá ligando carona com ele. Sai daí. Mano, eu não vou pra Brasília nem a pau, velho. Vou chegar lá sem arma. Vou lutear essa... Vou dar um buia, mano. Vou dar um buia, prometo, rapaziada. Ó, pensa pelo lado positivo. Você já matou tanto telador que você tá com seis kills, velho. Por que telador? Eu não posso matar um inimigo. Tá vendo? Apoia seus amigos igual no bro, apoia os dele. Você matou tanto telador, eu tô matando boneco e ele tá tirando meu mérito. Mas é isso. É igual eu falei. Não pede o like, então, Boteco. Rapaziada! Mano, deixa o likezão. Ó, se você deixar o like, eu prometo que eu dou um buiazão aqui com umas 20 kills. Papo, papo. Sem ajuda, sem esforço. Quer dizer, sem... Como é que é? Auxílio, só o meu esforço. É isso. Tá a caixinha fechada lá, estuda. Vou vir na lojinha aqui pegar os bagulhinhos grátis. Bora. A sensificadura do... Olha isso. Ah, é 360. Olha, olha. Vai, vai. Tô bugando, boa. Deixa eu pegar no brusinho. Você tá apertando o E, viado. Por que você apertar a E? É porque quando eu jogava, quando eu joguei, quando eu treinei, era no E, mano. Tá ligado? Ué, mas é só mudar e botar no E, filha. É a coisa mais rápida do mundo. É nada. Ai, ai, ai. Ela senta gostoso demais. Frigiones! Você dá 360 aqui também? Aham, eu jogo dando 360. Ah, porra. A sense, parece que quando tu dá um tapinha assim, ela fica melhor, né? Porra, mas se você ficar dando muito 360, ela fica disparada, tá ligado? Ah, você tem que controlar, né? É um 360 ou... Tipo assim, ó. Quando tu solta a seta e volta a seta, tu zerou a sense. Não, e 360 é... Não existe 360 para a direita igual você fez aí, não, viado. Toma aí. Tá na direita, lá nos caminhões, lá, ó. Ué, tu não marca no scroll, não? Não, Lutz, eu não scroll. Tá no muro, você viu, né? Aham. É Thompson mesmo? Boa. De Thompson aqui, dessa distância, é só 300. O cara tá correndo. Valeu, 300. Valeu, 300. Valeu, 300. Ô, Big, valeu, 300. Geralmente é 350, 300. Cuidado de Thompson, ó. Irmão, pelo amor de Deus, eu sei o que eu tô fazendo. Calma aí, deixa eu relar um kitzinho. Mas esse cara também é um boteco, né, mano? Se eu estivesse no MOBA aqui, eu já botava tua mãe pra ficar de luto. Opa aí, véi. Mano, não salve pro Rafinha, hein? Salve, Rafinha! É nóis, irmãozão. Tamo junto, hein? Valeu, Maurício. Obrigado pelo superchat, irmão. Esse cara subiu aqui, vendo? Ufa. Sumiu essa fera, fô. Tá ligado que ele viu o Freitinho ali no emulador e falou, eu não vou nada. Tinha um chip ali dentro, ali. Valeu pelo superchat do David Beiraldo. Tamo junto, moleque. É nóis, mano. Quase não sai, hein? Quase não sai, velho. Sobrenome diferente, né? Beiraldo? É que ele é primo distante daquele personagem do desenho, tu já assistiu? Vila Sésamo? Garibaldo. Já sai do gás, ia ali. Cadê o chip? Opa, esse cara aqui, ó. Já tá com você, irmão. Ah, pô, você falou tinha um chip, tá ligado? Tudo errado você, bora. Eu tava procurando aquele boteco. Mano, eu vou pegar o tirolesa, ele vai estar lá. Você tá com 100 de vida já, tá? Vai lá, doutora, pega a tirolesa lá. Se você ficar viva, eu vou atrás. Aqui, ó. Vou ver essa caixinha. Opa. Ai, olha só, viado. Caralho, que azar, mané. Nada tá dando certo pro Freitiones hoje. Tá safe, vou evoluir esse drop aqui. Se eu cair daqui, eu morro. Mano, não dá pra ter uma proporção de distância, altura no emulador. É mó estranho. Sei lá. Totalmente diferente. Eita, 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 bugou. Piado, que emulador pedra, mano. Eu compro um computador de 200 milhão de reais pra ficar bugando essa bomba. O que agora foi? Ah, eu vou ler mais essa bomba não, mano. Ah, rapaziada, que é kill, né, chat? Vocês querem entretenimento, né? Eu vou ficar no gás evoluindo um drop. Viado, bota isso aqui no chão, viado. Voa aí, pelo amor de Deus. Acaba que você vai morrer pro... Ah, safe, viado. Que agonia, mano. Moleque, eu acho que eu tô com o fone aqui, trapa. Desde o começo da partida, o boneco tá... Morrendo, viado. Mata, mata, mata a puta aqui, ó. Viado, eu não quero mais. Eu vou chorar aqui, mas você não vai, viado. Mas, mano, tá vendo, viado? Você só foi no gás, saiu do gás com 100 de vida. Não, na moral, agora eu vou falar uma verdade. Vocês acham que é fácil, né? Não, mano. É difícil jogar no emulador, é difícil pra car... Ah, meu Deus, você é louco. Ascenso, eu falei, mano, ascenso vai ser filé. Chega que é pedra. Oi, August. Dá uma olhada no pai jogando aí, você vai gostar. Rampage.